Fala minha vaqueirama do meu canal, o Johan Vlogs na área, o youtuber das vaquejadas Estamos aqui pessoal para mais um vídeo, né? Pessoal, estou me recuperando aqui do fôlego, que hoje eu vim de que, ó? Hoje eu vim de bike, hoje eu vim de bike, isso mesmo pessoal Bom pessoal, vou falar, viu? A luta é grande, viu? Olha, e o vídeo de hoje é para eu comentar um pouco sobre isso aí, né? Sobre essas minhas vindas ao formoso ranch Vocês pediram um vídeo falando sobre o destino do potro, né? E nesse vídeo eu vou falar a respeito do destino do potro da Amabelle É isso mesmo Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal Que isso ajuda a fortalecer e a crescer ainda mais o canal Johan Vlogs Beleza pessoal? Bom, vamos lá para perto do potro, né? Dar uma filmada nele E aí eu vou bater o papo com vocês, vou mandar a real E é isso aí Olha ela e ele aí, ó Botamos o remédio, né? Ali na... A junta ali dele, né? Ele estava ferindo Bom, mas pessoal O que é que eu tenho para falar com vocês a respeito desse potro aí, né? Não sei se eu viro a câmera aqui para mim Ou se eu deixo filmando aqui e vou falando Vou intercalando aqui um pouco os pensamentos Bom, pessoal Metei o papo reto aqui agora para vocês, né? A respeito do potro da Amabelle Eu nem coloquei nome E nem sei se eu vou colocar Por quê, pessoal? Batendo a real aqui para vocês Eu vou manter a palavra que eu tinha dito Os inscritos mais velhos sabem, né? Que desde que a Amabelle ficou prenha Eu disse que o potro que nascesse dela Ou a potra Seria para negócio Isso mesmo Seria para negócio Seria para eu vender E investir em uma outra coisa Eu sei que muita gente vai ficar chateada Mas assim A minha realidade É... Eu não mostro tudo aqui, né? Então Tem uma luta grande Por trás dos bastidores aqui do canal Então, pessoal Eu sou um cara que hoje Eu tenho uma filha Eu tenho a Eva A Eva Maria, né? Que eu tenho um compromisso muito grande com ela Né? Na questão Das contas para pagar Um medicamento Né? Uma pensão O... É... Tudo o que ela precisar, né? Roupa Fralda Alimentação Essas coisas tudo E tudo isso é gasto também, né, pessoal? E também Tem a questão aqui, ó Da Amabelle Tem baia Tem alimentação E meus compromissos com Com cartões e etc Né? Então A gente tem Os compromissos da nossa vida, né? E Tem uma coisa Que eu estou hoje com 25 anos E ainda não conquistei, pessoal Que é a questão do transporte Que é a questão do meu meio de locomoção Eu venho aqui Para o Formoso Ranch Ou para as coisas mais próximas na cidade Com a moto da minha irmã Minha irmã tem uma chinerai E... A minha sorte É que ela me empresta A minha sorte é que ela me empresta Aquela bicicleta que eu filmei lá para vocês No início do canal É dela também Ela estava com a moto E eu vim com a bicicleta Então quando eu não venho com a moto Com a moto dela E com a bicicleta dela Eu venho de mototáxi E para mim Isso chega até a ser meio frustrante Né? Frustrante Frustrante Vocês entenderam, né? E às vezes eu fico até mal por isso Porque às vezes eu vejo pessoas mais novas Que eu conquistando Né? O seu transporte Sua moto Seu carro Né? E eu estou com 25 E ainda não consegui Né? E esse potro Ele veio assim Com um objetivo Né? Claro Fiquei muito alegre Muito contente Saiu Uma obra de arte Como eu falei Em um dos vídeos anteriores Saiu uma obra de arte, pessoal E assim Minha vontade Minha vontade Era possuir ele Isso mesmo Minha vontade era possuir ele Só que, pessoal Eu não tenho As condições financeiras No momento De ter dois animais Manter um já é muito difícil Bruno vem chegando ali Ele saiu para dar uma caminhada Com a chitara Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto O bichão está aqui Então, pessoal Manter dois animais É muito difícil Se eu Se eu Não tivesse esses outros compromissos Muito provavelmente Eu criaria Um potro aqui também Entendeu? Eu criaria Um potro aqui também Mas no momento No momento O meu pensamento É de Passar ele para frente Vender Conseguir um dinheiro Interar E comprar o meu transporte Comprar a minha moto Para eu poder fazer meus corres Isso mesmo, pessoal Para eu poder fazer meus corres Eu fico muito limitado Em questão de deslocamento Se tiver uma vaquejada Em outra cidade Sabe como é que eu ia? De topique De táxi De carona Então eu quero parar com isso E quero andar com minhas próprias pernas Pessoal Eu tenho que andar com minhas próprias pernas Então eu tenho que ter o meu transporte próprio Para dizer que é meu E para eu poder fazer o que eu quiser E para eu ir para onde eu quiser Graças a Deus Eu tenho pessoas Que me ajudam muito E tipo assim Se eu precisar de ir para algum lugar E eu pedir As pessoas vão lá e emprestam Uma dessas pessoas É minha irmã E minha namorada Isso mesmo Ela Minha namorada tem carro Minha irmã tem a moto E sempre que elas podem Elas estão disponibilizando para mim Mas aí eu quero passar isso para frente Quero ter o meu transporte próprio Eu já adiei esse sonho três vezes Uma foi para comprar um notebook Que eu comprei um notebook Para poder editar os vídeos Outra Como que foi meu Deus Eu sei que eu fiz outras duas compras aí E acabei adiando A questão da moto Mas dessa vez pessoal Não vai passar não Dessa vez Eu Pretendo Entrar com esse compromisso aí Em 2023 E pessoal Falando De preço Eu já vou falar o preço aqui para vocês A pedida no potro aí É seis mil Seis mil Deus abençoando Ele veio com saúde Veio todo certinho Até de aprumo O potro veio correto Veio correto Correto mesmo De aprumo Zero defeitos Sem brincadeira nenhuma Eu só queria fazer esse vídeo aí Mais para frente Com 15 dias A 30 dias de nascido Para ter uma garantia melhor Na questão de Eu estava com muito medo Da água não dar leite Porque ela já teve uma cria E não sobreviveu por conta disso Mas eu já vi que o potrinho Vai para frente Vai para frente Com fé em Deus Então É isso aí pessoal A pedida é seis mil E entregue desmamado Com cinco meses Com cinco meses Ele fica aqui No formoso ranch E outra coisa também Tem baia vaga aqui Se o cara quiser comprar E deixar o potro aqui E alugar A baia Bruno Ele fica aqui O resto da vida E o cara vem visitar Né E aí Quem se interessar Chama no meu direct Segura aí Chama no meu direct Posso pedir ajuda De que? Estou fazendo aquele vídeo Lá do potro Tá Qual? Estou anunciando ele Né Falando o destino dele E quem Tiver o contato do Bruno Aí E tiver interesse Agora tem que ser pessoas Realmente Que tenham interesse Em adquirir o potro Né pessoal? Eu sei que vai vir Muita gente Só por curiosidade Às vezes vai querer Vim gente Querendo comprar Mas Não é realmente Querendo comprar Mas tipo Pessoal Alguma coisa que eu peço A vocês Por favor Quem quiser Adquirir Que venha Pra adquirir Que venha Pra fechar negócio Entendeu? É produto exclusivo Só vai ter esse Não vai nascer outro É um filho Do vai e vem O único filho Do vai e vem Na Na Mabel Aí Parece que ela tá Sentindo da mão Viu pessoal? Vou mandar fazer os cascos É Vai ser o único filho Do vai e vem O cavalo tá castrado Não tem Semi congelado Então é o único produto Se o cavalo Se o cavalo Der muito bom Você pode saber Que você tá com uma joia Pode saber Que tá com uma joia E pessoal Pela morfologia Pela estética Da égua Tem tudo pra ser Um outro Lindo Lindo O pai também É bonitão Bonitão mesmo De verdade Então não tem como Dar errado não Pessoal A égua Basicamente é pura Só que não tem documento Como eu já falei Em alguns vídeos anteriores Infelizmente O potro macho Não tira documento E falando de preço Né pessoal O preço do potro É seis mil É seis mil potro Agora se o cara Chegar no dinheiro A gente abaixa o preço Né E quem realmente Tiver interesse De adquirir Fala comigo Ou fala com o Bruno Principalmente com o Bruno Por que pessoal? Porque eu me passo muito Na questão de direct Eu me passo muito Na questão de comentário De Youtube É Meu direct Às vezes fica assim Chega uma mensagem De uma pessoa Que mandou mensagem De outra E chega uma pessoa Que mandou mensagem Já dois meses atrás Então Acaba se tornando Até difícil de responder Né Mas quem realmente Tiver interesse Em adquirir Esse produto Exclusivo Né Da Mabelli Ou vai vem príncipe Chega no PV Bate a real E se for De fechar negócio A gente fecha Entrega o potro Desmamado Entre quatro A cinco meses Né De vida Cinco meses Não deixar cinco meses Ele vai ficar cinco meses Aqui no formoso ranch O proprietário Vai acompanhar Todo o desenvolvimento Do potro E outra coisa É a genética O pessoal já sabe Outra coisa Só entrego O potro Quase quitado Pessoal Se for pra pessoal De fora Pra me entregar Pro outro Pra levar E tiver ainda Faltando dinheiro Fica meio difícil Porque tipo assim Nesse mundo A gente não conhece Ninguém Né E Só entrego Com produto Quitado Quitado Ou quase quitado Pra ir embora Fazer que nem o Brunão Aí Vendeu o sucessor Mas o cara Só levou Quando basicamente Tá Quitado Né Bruno Que é uma forma De garantia Que a gente tem Passa o cartão Aceita o Pix Só não aceita o cheque Pode dar uma parte de dinheiro Se quiser Faz umas promissórias Né No boleto Direitinho Envia pra pessoa Pode dividir no cartão Dividir no cartão Tá no limite O cara divide Às vezes Me dá um dinheiro Uma entrada boa Passa o resto No cartão Pra 12 vezes Eu tenho uma maquininha O cara vai e passa E é isso aí Algum comentário? Não Tava pensando Em relação a nome Nome o cara pode dar Né É por isso que eu não tava Nem querendo dar nome É o puto Poderia ser o assunto De outro vídeo Mas Como eu não vou ter Pra criar Mas você pode Fazer um vídeo aí Pra galera Alfinar né E quem sabe É Sai o nome né O Vamos pôr O nome mais votado Lá nos comentários É Mas eu já vi o nome Lá com o pessoal Já falou E gostou Eu não vi não ainda Eu vou tirar Essa noite A madrugada e amanhã Pra ficar vendo Os comentários E respondendo A galera Que eu tô precisando E tem treino amanhã Bom galera Espero que vocês entendam Né O que eu falei aqui É a mais pura verdade Se eu tivesse condições De ter os dois Eu teria os dois Né Mas eu tenho outros compromissos Eu fecho Eu tenho Outros objetivos Né pessoal E eu sei o seguinte Que se eu permanecer com o potro Se eu permanecer com o potro Eu sei que tipo assim Esses objetivos Possam ser que demorem Um pouco mais Só que eu não quero isso Eu quero conseguir conquistar O quanto antes Porque eu preciso Fazer meus corres Né Tem tanto conteúdo Que eu deixo de gravar Pessoal Que as vezes eu quero gravar Mas eu não tenho como ir E eu conquistando uma motinha Por fé em Deus Eu consigo desenrolar isso aí Eu fico mais ilimitado Podemos dizer assim Tem um conteúdo Que já era para eu ter feito Com o Alex Filho O Caposada MP Caposada Já era para eu ter ido lá em Monte Alegre Faz tempo Eu posso até ir Mas aí eu tenho que ficar Pegar dois ônibus Para ir para lá Um de Itabaiana para Glória E um de Glória para Monte Alegre Ir e voltar Né E o cara de moto pessoal O cara vai Acorda cedinho Se programa Pega a moto Bota uma gasolina E vai embora No instantinho está lá Né Então Eu quero parar com isso aí Eu quero parar com esse negócio de carona E eu quero Caminhar com minhas próprias pernas Até para trazer mais conteúdo para vocês Né Melhorar a questão da logística Ter o meu transporte Né E esse 2023 Com certeza eu quero conquistar Isso aí Beleza Galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Papo reto Desabafando aqui com vocês Beleza Tamo junto Brigadão E outra coisa também Né Só para deixar bem claro Se eu não conseguir negociar o potro O potro está comigo Né Agora se eu arrumar o dono Aí ele vai embora Né Se eu arrumar o dono Ele vai embora Então Enquanto a Amabel estiver amamentando O potro está comigo E se for o caso De não conseguir o dono Daqui Que ela É Daqui que ele é a parte A gente vê o que é que faz com ele Né Mas é isso aí Tamo junto Valeu E fui